Fala galera da World Games Brasil, aqui quem fala é o seu amigo jovem Roger Calvi e o seu amigo medroso que tem medo de jogos de terror, Andrei Carvalho. Isso é mentira, é pura verdade, vocês nunca viram ele jogando Resident Evil né, bom, vamos, o jogo de hoje, não, não, eu jogo meia noite no escuro, sim, sei, eu jogo meia noite no escuro, sei, ok, bom, o jogo que nós estamos trazendo hoje né, o vídeo comentado que nós estamos trazendo hoje, é o do jogo de terror, Mystery of Mortlake Mansion, olha que nome enorme, o mistério da mansão Mortlake. Um jogo de terror, é, no gênero point and click, que quem manda é o mouse né, então vamos rolar o que interessa, e ele está 100% em português. Isso é bom. Muito bom. Mortlake Mansion, nós estamos, estamos fazendo um let's play aqui pra vocês. Então eu, eu recebi um, essa carta né, eu sou um, meu nome é Roger né, eu recebi essa carta. Cuidado Roger, cala a boca que está fazendo inglês, aí. Cuidado Roger, você está em perigo mortal, e acredite em mim, isso é real, venha para a Mortlake Mansion, de uma vez. É uma questão de vida ou morte, você é a nossa última esperança. 30 de abril de 1973, observação, o medalhão e o mapa, vão ajudá-lo na hora que precisar. Jesus, Jesus. É, o negócio começa assim, você gosta desse tipo de jogo Andrei? Sim, gosto. É, 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 é uma coisa assim, que não é para todo tipo de pessoa. Então, aqui quem está falando sou eu, olha que legal, Roger, eu recebi ontem essa estranha carta enviada em 1963. É, um ano muito, muito antigo. Praticamente, 50 anos. Isso mesmo, é dirigida a mim e diz que eu estou em perigo mortal, há um mapa quase vazio e um amuleto que brilha dentro do envelope. Isso me deixou desconfortável. Então, eu peguei meu último dinheiro e vim pra cá, para Mortlake Mansion. Tem até um mapa da mansão, um medalhão. Então, você percebe que a coisa começa a ficar séria, entendeu? Vamos lá. O jogo começou... Onde está você, Roger? Estranho. Ninguém aqui. Hum, bem, eu acho que devo entrar. Isso é o que o meu personagem diz. Esse jogo, você pode cadastrar o seu nome no personagem, o meu é Roger Calvi. Apesar de ter um cavalo aqui do lado, eu sou eu. É, eu vim a cavalo, vim cavalgando até a mansão. Vocês vão devem perguntar, por que cavalgando? O nome dele é Andrei Carvalho e todos o chamam de Andrei Cavalo. Por isso que eu falo que ele é cavalo. É. Isso mesmo. E aí, Andrei? O que eu faço agora? Vamos ver. Aqui na mansão, eu tenho minha ampulheta e olha, está tudo organizadíssimo lá fora. Olha que coisa linda. É, isso não é normal, porque é coisa que... Espera, eu vejo algumas coisas que podem ser usadas. Bom, então tem que começar assim, achando as coisas na cena. Então tem que achar um relógio, uma tesoura, luvas, tudo isso. Me ajuda aí, Andrei. Ok. Vamos lá. Vamos começar. Eu tenho uma dica aqui que eu vou utilizar. O que que é isso, meu Deus? Estou vendo que isso vai ser complicado. Curvo. Nossa, eu nunca iria acertar que aquilo é um corvo. Nem eu. Machado. É, aqui um machado. Ah, eu não falei que o Andrei veio cavalgando? Olha a ferradura aqui, olha. Olha a ferradura. Vou até fogo mesmo, hein. Tem uma ferradura. Que merda. Mais uma dica básica aqui. O que é isso? Nossa, um agarto. Eu acho que não são animais reais. Martelo. São apenas coisas. Coisas. Olha a tesoura aqui. Olha a tesoura aqui. Para cortar os pelos do cavalinho. Vocês viram o que eu tenho que passar aqui, né? Ai, meu Deus. Ah, outra ferradura. Nokia, onde eu estou passando o mouse? Olha que coisa. Meu Deus. Aqui a bota. Sim. Opa, mais uma dica. A dica vai recarregando. Vocês entenderam? O relógio aqui. Sim. Sapo, leão. Ai, caramba. Como eu vou achar? É muito difícil. Sapo. Então o leão deve estar por aí. É. Não, não é isso. Machado, foice, leão, cobra. Mas por que tanto animal assim, meu Deus? Não, isso não é uma cobra. Ah, o leão aqui, ó. É. Isso é um amuleto de leão, não um leão, né? Põe isso para complicar. É, exatamente isso. Ai, meu Deus. Olha o lugar que estava achando. Agora falta a foice e a cobra. Não me diga que só aqui é uma foice. Não. Não, é só uma faquinha qualquer. Uma faquinha do leão do Resident Evil. Um pregador da minha mãe aqui, olha. Legal. E é. Opa. Bom, pessoal, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes para editá-lo. Voltamos em instantes. Bom, de volta aqui na edição, né, pessoal? Vamos achar o último item, que é a cobra. Nossa, nunca ia achar. É, muito estranho. É. A primeira parte do nosso Let's Play vai ficando por aqui. Andrei, dê um discurso aí para as pessoas da Terra que estão assistindo esse vídeo. Sempre acessem a World Games. Não. Isso mesmo. Se vocês quiserem, do mesmo jeito, se vocês não quiserem, a gente agradece. Inscreva-se no nosso canal, dê um joinha no vídeo e acesse o portal worldgamesbr.blogspot.com. Até mais, pessoal. Aguardem a segunda parte do Let's Play. Andrei? Até mais. Tchau, Andrei. Muito obrigado pela participação, pelo vídeo. Eu agradeço. Roger Kalf para a World Games Brasil. Fui!